Eu tô sabendo o que tu tá falando por aí Que tá fervendo e agora quer acelerar Que tá travando e desenrolando E o meu tesouro, qualquer pirata vai levar Aqui no palco, o aso é que eu te pedi Mas te escuta pra quem vai ficar no meu lugar Fico de olho, fico de olho Me dando foda pra quem quer se enfocar E se eu ligar, vou lá, me esladar Me volta na balada e vem aqui Me pede pra entrar, deitar, ficar E namorar até dormir E se eu ligar, vou lá, me esladar Me volta na balada e vem aqui Me pede pra entrar, deitar, ficar E namorar até dormir Mas a barra é de sofrer Quando eu tenho a barra e reforçar Fica de vacilo a noite inteira Mas não sai da minha mão E para que eu chamar de sofrer Não deixa mais o meu colchão Fica de vacilo a noite inteira Mas não sai da minha mão Eu tô sabendo o que tu tá falando por aí Que tá fervendo e agora quer acelerar Que tá travando e desenrolando E o meu tesouro, que a pirata vai levar A nem no mar, no mar, vai ver te pedindo Mas não escuta pra quem vai ficar no meu lugar Mas nem no mar, não tem no mar Me dá no corda pra quem quer se focar E se eu ficar bolado e esladar Que volta na balada e vem aqui Me pede pra entrar, deitar, ficar Me namorar até dormir E se eu ficar bolado e esladar Que volta na balada e vem aqui Me pede pra entrar, deitar, ficar Me namorar até dormir Vamos cargar, vamos, moleque! Me pede pra entrar, deitar, vai ver te pedindo Fica de vacilo a noite inteira Mas não sai da minha mão Para que essa parte inteira Vamos tentar mais o meu colchão Fica de vacilo a noite inteira Mas não sai da minha mão Me pede pra entrar, deitar, vai ver te pedindo Fica de vacilo a noite inteira Mas não sai da minha mão Para com essa barra, desce orelha, não coloca mais pra puxar E fica de vacina a noite inteira, mas não sai da minha mão Para com essa barra, desce orelha, não tenta fazer emoção Fica de vacina a noite inteira, mas não sai da minha mão Para com essa barra, desce orelha, não coloca mais pra puxar Fica de cocila a noite inteira, mas não sai da minha